Se ele acha que eu fui burro, burro foi ele. Foi isso que o goleiro Júlio César disse sobre o técnico Evaristo de Macedo após o Flamengo tomar 4x0 do Fluminense pelo Campeonato Carioca. Nesse jogo, num ataque de fúria, Júlio César abandonou o gol do Flamengo e quis sair driblando todo o time do Fluminense. O goleiro não só driblou alguns jogadores, como tocou a bola e apareceu para receber de novo. Mas tudo o que acabou conseguindo no campo de ataque foi fazer uma falta. Esse lance do ano de 2003 é relembrado até os dias de hoje, porque o que Júlio César fez não foi repetido da mesma maneira novamente. Há pouco tempo, o ex-goleiro revelou que teve aquela atitude na hora do jogo porque se sentiu impotente pela maneira como o time estava sendo derrotado. Mas reconhece que sua atitude não foi legal, pois colocou a torcida contra seus próprios companheiros.